E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa Onde E aí O cara é maluco, velho, rushar, afundar e não tacar nada Não, rushar e afundar sozinho, isso que é doido É, isso que tá carnal Ele tava em baixo, mano, tava em baixo No meio Tá em baixo aqui, ó Isso, tá legal Aí deve tá cantinho em baixo lá, no barzinho Onde vai não empurrar Varanda, 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 varanda Tá lá mesmo, tá lá mesmo Embaixo, embaixo da varanda Ruxando aqui, ó Eterrei, cara Pega aí, avanço três taxas, boa Embaixo da base dele, nas duas caixas Tô só uma merda, cara Quem é que tá inativo aí? Janela, janela, janela Boa, noventa do mito Fiquei com seis de HP Eu papei teu kill, foi mal Suado O outro ficou inativo aí O cara chega aí O cara chega aí, velho Ah, velho, dois ruxando no fundo Ah, tô cego, velho Tá ruxando aí, tá ruxando Tem um carneiro, um ruxando Caraca Eita Só dois, hein Foi a granada que ajudou Tem um meio, tem um meio Foi a que tá quebrando Tem um ali embaixo, no meio Ah, o cara já tava avançado, cara Varanda Varanda avançada e um meio Vai, ó Atrás da caixa aí Atrás do pé aí tem um Varanda e janela pulou Tá aí, ó Tá mira Os três tão lá Os três tão lá Dois varanda e um aí, ó Do lado do trem Disse, ó Varadinho, varadinho Hs Correu, tomou uns tirinhos Menos 27 do Victor E do Melek eu tirei 33 Esquerda De snipe aí, ó Ah, velho, quase Foi mesmo Eu dando um prefarezinho legal aí Entregou Vou rushar o B, rushar o B É o B logo, rushar o B logo Caraca de lafote, né, não Pode vir Tem um só, tá na esquerda Tá em trás da caixa lá, boa Um janela Tô cego, velho, tô muito cego Boa 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 Tem um janela Tô com dois aqui, velho Boa Tá vindo varanda e tem um meio E dois fundo ar Cuidado do fundo ar Avisou da varanda 17 de HP 19 de HP eu tô 19 de HP eu tô 19 de HP eu tô Ah, na hora que acertei Ah, na hora que eu acertei a bala Boa Se quer rushar então vamos aguentar o rush também Ai, nossa Abre essa paninha aí, Leandro Ah não Não é um, Leandro Jogar, Leandro Não sabe Não sabe Tem um portão B Janela A Aqui travou Ai 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 ai, fude 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 Onde, onde, onde Onde, onde Onde, onde onde Rampar, rampar, rampar Rampar, rampar Onde, onde... 94, Castiel Onde, 94, Castiel eu tô me adaptando com esse fone aqui tá estranho os dois estão aqui embaixo né eu quero passar bem onde ele tá encostado na parede lá onde ele pode estar em baixo de uma parte de duas caixas aí embaixo dele tá aqui ó ó o e aí ó ó e oi aqui tem essas manias de falar arigar aqui é mesmo o guiê roa é a força em 5 aố cara nós cega Aqui tá atrás aí, olha as costas. Ah mano, me encher, me encher. Puxou? Tá 3 caixas, 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 1 caixas. Peguei. Peguei o do meio. Ah, caralho, que cagada, viada. Tá janela, varanda, varanda, 1 varanda e 3 caixas, 1 varanda e 3 caixas. Varanda, 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 André, varanda. Caralho, que bala, não. Quem deu essa bala aí? Foi o Pedro? Foi. Caramba. Eu acho belada na peça do Pedro. Vou ruxar o B, ruxar o B, ruxar o B. Vou ruxar o B, de rifle. Peguei a pistola pra ficar abençando. Eita, rolei em cima de alguém aqui. Janela, janela, janela tem. Ah, fui olhar pra janela. Janela tem. Janela, quem entrou, pega a janela. Boa. Boa, já era, round nossa. Tu viu né, Lennon, aquela chinelada. Eu vi, eu vi. Tu vai ver no mesmo round, Pedro, o tiro que eu dei no cara. O cara atirando nas minhas costas virar atirando em um HS. Ó, portão, portão. Ruxou, ruxou. Janela. Ruxou, janela e portão. Tá portão, portão, portão. Dá cara não, dá cara não, segura. Pega a canela. Deu a cara na janela. Vai, 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 vai. Foi tudo. Boa. Isso aí. 6x2, hein. Vê se eu acerto essa granada. Meu Deus, errei de novo, cara. O cara ruxa pra atacar a granada e tirar um DHP. Não é? Tirou 7 de mim. O cara já tava na nossa base. Embaixo. Eu vi, eu vi. Eu matei. Eu matei embaixo. Tô olhando a janela. Ah, 59, cara. Planta, planta. Foi pro meio. Aqui a rampa, rampa, rampa. 59 e meio. Ah. 59 do meio. Meio. 59. Esse que tá vivo. Hum, janela. Valeu. Tá bom, 6x3. Não dá pra vir, né? Será que o dele vai cair? Clambex foi. Eu vou falar de novo. Assim eu vou me apaixonar. Como é que tá gritando lá da rua, velho? Né? Eu tenho que ver. Não viaja. Não viaja, não viaja. Eu fui meio, hein? Eu fritei três ovos. Fui vendo onde tinha arroz, cara. Que raiva. Comi a... Cuida fundo, cuida fundo, cuida fundo. Eu tô B também. Fica dois B. Um meio, um varão de um A. É B ou dois? Cara, um bomba aqui no B. Tem um meio. Eu acho que é B. Não sei. Errei, cara. Meu Deus. Tem dois no B. Já vi dois no B. Dois na água. Dois na água e um na pontezinha lá. Ah, velho. Vocês falaram que tá tudo na B e tem um na baixo. Não, tudo não. O Juliano falou que tinha dois. Pois é, eu falei dois. Verdade, 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 verdade. Boa, jogou muito, velho. Olha, o cara tava bem no cantinho, mano. Com o neck B foi pra ponte de novo. Não, foi pra ponte de novo. Ponte B. Estalhou no meio, André. Pega ele. Voltou pra base. Voltou, voltou. Voltou pra base. Tem dois na base. Já vi os dois na base. Eu tô me atirando aqui igual um doido aqui. Agora um fica meio, outro fica... A e outro fica B, né? Vai se dar uma bala bonita, Pedro. Vai. Ai, caralho. Tão base ainda. Fundo B. Tão base ainda. Fundo B. Fundo B. Ah, fica outra boa. Tô com dois HP, velho. Vou acertar a gente lá. Eu acho que eles ainda vão B de todo jeito. Eu acho que eles vão cortar pelo meio. Eu acho que eles vão cortar pelo meio, eu acho. Ah, o Pedro tá marcando o meio. Tá certinho. Olha, meio. Passou um varanda, passou um varanda. Entrou varanda agora. Os dois tão meio, os dois tão meio. Os dois. Passou um. Passou os dois. Dois varanda, André. O que tá virando do B, marca o meio. Ele vai passar pulando, André. Eu vou pegar ele, você vai pular. Tor dois. Varanda. Morreu um. C4, C4 varanda. C4 varanda. C4 varanda. Ele pode ir nela, ele pode ir nela. Ele tá meio, André. Cuidado aí. Abaixo da varanda. Tudo bem. Tudo bem. Já era, boa. Olha esse meu ping. E olha o meu ping, peita. Fundo A1. Caralho, olha o ping desse moleque. Toma não sei. Embaixo é, ele tá indo pra ele. Ping de quem cai? Peguei o do meio. Tinha a varanda ali do meio. Beleza. Eu tô olhando, tem não. Acho que foi fundo A. Eita. Peguei o da base. Tem meio um, tem meio. Eu tô trocando com ele também. Foi pro fundo A. Já acertou um tiro em mim. Eita, tô com 15 de HP. Já acertei um nele. Avança o fundo A aí. Eu tô só a merda. Tô mal olhando. Tô só a merda, eu vou voltar aqui. Passou a varanda, Lennon? Passou, não passou? Passou. Caralho, tá ali no final. Morreu. E morreu. Tirei 41 dele. 41 dele, eu tirei. Passou a varanda e morreu. Passou a varanda não. Ele tá varando A porra. Ele tá varando A porra. Ele tá varando porque é da varanda ele. Passou. Tem um sempre rushando aí, cuidei. Deixa comigo. Vai rushar de AW? Tem dois aqui. Oi, Jonquinha. Onde foi que tu achou isso aí? Onde foi que tu achou isso aí? Onde foi que tu achou isso aí? Eita, smoke vermelha junto com a... Tu garante um round aí que eu vou rushar aqui. Com medo. Aqui, ó. Vou pegar na faca. Ui, ui, ui. Nem deu, nem deu. Salvou. Meio, meio, meio. Tá meio aqui. Já ouvi. GG. 9 e 3 já. Meio tem um. Pegou meio? Tem outro. Peguei outro. Tem outro. Varanda pulou um. Passou a varanda. Morreu. Varanda. Já era. Eu tenho que achar a beta mais difícil. Eu acho que foi fundar. Chamou esse é louco aí, vai, Beto. Encontrou esse é louco aí. Nem foi tão difícil, Beto. 9 a 2. 10 a 2. Base, base, base. Tá base. Eita, tô só a merda. 3 de HP, tá base. 8 a meia. 8 a meia. 8 a meia. Onde? Eita, me salvou. Ruins. Mais um Betinho aí, né? Salve, 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 salve. É o rla,ingsfeira. T secularmente, USO. 8 a 1. Attraver. T System. Misos deendor.